Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje vamos estar realizando um saque da Caixa Econômica utilizando o Banco 24 Horas Banco 24 Horas são esses terminais que realizam transações e operações para mais de 40 bancos e a depender da disponibilidade onde está instalado esse terminal esse terminal poderá funcionar 24 horas por dia então está aqui gente, para efetuar o saque é necessário você estar de posse do seu cartão da Caixa vamos estar aqui inserindo na máquina antes disso quero chamar a atenção das notas disponíveis que estão nesse caixa tem notas de 20, 50 e 100 reais lembrando que recentemente a Caixa Econômica fez uma atualização anteriormente ela solicitava dos clientes a senha silábica que era composta por 3 sílabas porém agora está solicitando a senha numérica que é aquela senha que você consegue quando faz a sua conta na Caixa e a mesma senha que você utiliza no seu cartão da Caixa Econômica para realizar compras nas maquininhas então está aqui pessoal, vamos estar inserindo o cartão na máquina agora é só aguardar para fazer a leitura dos dados aqui o terminal já reconheceu que nós estamos utilizando um cartão da Caixa Econômica nessa opção apareceu saque e saldo então se você já não sabe o saldo da sua conta você vai clicar aqui se você já sabe e vai simplesmente sacar, clica aqui nessa opção apareceu alguns valores sugeridos se você quer sacar 20 aqui, 50 aqui, 100 aqui, 150 caso você queira sacar nenhum desses valores você vai aqui nessa opção sacar um outro valor aqui você vai utilizar o teclado para você digitar o valor que você quer sacar no meu caso aqui eu vou sacar 110 reais 110, digamos que eu errei pessoal olha lá, em vez de eu colocar 110 eu coloquei 1.125 não se preocupe, tem a opção de você vir e corrigir corrigir, agora eu vou digitar 110 reais que é o valor que eu quero sacar agora você vai clicar em entra aqui na sequência vai pedir a senha numérica que foi essa uma atualização que fez a senha numérica é composta por 4 números então você vai digitar onde está o seu primeiro disto digamos no meu caso aqui o meu primeiro disto da senha é 8 então eu vou clicar nessa tecla se o meu é 7 ou 8 eu clicaria aqui como o meu é 8 eu vou clicar então cliquei referente ao primeiro disto vou clicar agora referente ao meu segundo disto vou clicar agora referente ao meu terceiro disto e agora vou clicar referente ao quarto disto da minha senha prontinho pediu para retirar o cartão o valor solicitado foi 110 reais e o dinheiro será as cédulas serão disponibilizadas aqui neste local até aí pessoal se você gostou do vídeo não se esqueça deixe seu like inscreva-se em nosso canal youtuber alessandro ramos sí Obrigado.